A história original do Magneto consegue ser ainda pior e mais triste do que é mostrado nos filmes, que foram bem suavizados. Na verdade, ela começa muito antes dele ser levado aos campos de concentração. Max Eisenhardt nasceu em Nuremberg, na década de 30, e desde pequeno era completamente apaixonado por uma colega de sua sala, que era cigana, chamada Magda. Além de crescer, vivendo a perseguição nazista contra sua família, que era judia, inclusive presenciando o momento em que seu pai e seu tio foram brutamente espancados. Logo depois, sua família fugiu para Varsóvia, mas acabaram capturados e enviados para Auschwitz. Durante esse período, Max trombou com o Senhor Sinistro e com Joseph Mengele, o que o levou a se tornar um Sonderkommando, que é um grupo de judeus forçados a operar as câmeras de gases, fornos e valas comuns, para tentar evitar serem selecionados para os experimentos. E, em uma das tarefas, ao limpar os fornos dos crematórios, ele encontrou os corpos de seus amigos, escolhidos por Mengele, todos deformados. O que o levou ao primeiro insight sobre como a humanidade pode tratar aqueles que considera diferentes. Mais tarde, Max reencontrou Magda e juntos conseguiram fugir do campo, vivendo bons anos em uma aldeia, onde tiveram uma filha, Ania. Porém, em um dia atrás, Max viu sua casa em chamas, com sua filha presa dentro. Ao tentar salvá-la, seus poderes foram ativados, atraindo uma multidão friosa que atacou ele. E, para se defender, ele acabou os matando, resultando em sua filha morta e sua esposa, horrorizada, fugindo, sem saber que estava grávida de gêmeos. Após isso, Max mudou seu nome para Eric Lensherr, para passar despercebido, e seguiu em busca de Magda. Mas suas tentativas foram em vão. E, algum tempo depois, ele se mudou para Israel, trabalhando como enfermeiro em um hospital psiquiatra, onde conheceu Charlie Xavier, com quem desenvolveu uma forte amizade. Contudo, com o tempo, suas diferenças de visão e valores se tornaram irreconciliáveis, o que causou o afastamento entre os dois. Posteriormente, ele começou a trabalhar para a CIA, caçando nazistas. Mas logo foi traído pelo próprio governo, que mandou matar sua namorada e tentou eliminá-lo. Nesse momento, ele perdeu toda a fé na humanidade, e Eric morreu, dando lugar ao nascimento de Magneto. Nos filmes, tanta parte do campo de concentração, quanto o trabalho como caçador de nazistas foram mantidos, mas suavizados. Já a história de Magda e sua filha foi incluída em Apocalipse, bem depois, quando Magneto já havia se revelado para o mundo e se tornado o vilão. Já a transformação de Eric em Magneto ocorre após ele matar Sebastian Shaw, o que também difere. Além do fato dele ter se afastado do Xavier antes de criar o X-Men. O Magneto até pode ser forte nos filmes, mas nada se compara aos quadrinhos. Eu até me arrisco a dizer que a sua versão nas HQs ganharia fácil da do filme, só brincando. Isso acontece porque a versão do filme é limitada apenas metais magnéticos em escala local. Enquanto nos quadrinhos, o poder dele é sobre o magnetismo em geral, em escala global. Fazendo dele um dos mutantes mais fortes da história da Marvel, classificado como nível ômega, que é o mais alto de todos. Pra você ter uma noção, ele é capaz de manipular o campo magnético global, afetando o clima, a gravidade e a física da Terra. Além de manipular o ferro no corpo humano. Nos filmes tem uma cena parecida, mas a mística o ajudou, colocando o ferro no sangue do guarda. O que ajudou a controlar o ferro no sangue dele. Já o Magneto dos quadrinhos não precisaria de nada disso. Além disso, ele chegou a ameaçar inverter os polos do planeta e até desviar o milhão de lugar. Já nos filmes, seus maiores feitos são levantar um estádio, controlar os sentinelas colocando uma barra de metal neles e levantar a ponte Golden Gate. Mas me diz aí, qual você acha o mais forte? Um fato curioso sobre o Magneto é que, por conta da sua popularidade nos filmes, ele ganhou muito mais destaque do que a versão original. Apareceram em praticamente todos os filmes do X-Men. O que não acontece nos quadrinhos. Em Dias de um Futuro Esquecido, Magneto tem um dos maiores destaques do filme. Mas nos quadrinhos, ele só aparece no futuro. Já totalmente decreto e debilitado. Usando cadeiras de rodas. Lembra alguém? Sua participação no arco termina aí. Ele não aparece no passado. Já nos filmes que falam da Fênix Negra, sua participação também é bem maior do que a original. Tanto na trilogia clássica, quanto no último filme. Aliás, no último filme, Magneto tem um arco de vingança. Querendo vingar a morte da Mística. Algo que nunca aconteceu nos quadrinhos. Já que eles não são tão próximos. E nunca tiveram uma conexão em particular. Já nos filmes, a Mística é a discípula mais próxima de Eric. E a relação deles foi fundamental para o desenvolvimento dela em primeira classe. Ainda em primeira classe, o arco de vingança do Magneto contra Sebastian Shaw também não existe nos quadrinhos. Com o vilão aparecendo muito tempo depois. Cerca de 128 edições à frente. Por fim, em X-Men Apocalipse, é revelado que o Magneto é pai do Mercuro. Algo que também acontece nos quadrinhos. Mas nos filmes, a relação é muito mais simplificada. Com Pietro não estabelecendo nenhum tipo de contato ou vínculo com seu pai. O que difere dos quadrinhos, onde tanto ele quanto sua irmã gêmea, Wanda, que foi cortada dos filmes, participaram da Irmandade dos Mutantes. Além disso, o Magneto nunca foi um cavaleiro do Apocalipse. Opa, só passamos para agradecer você que ficou até o final do vídeo. Porque você é muito importante para o canal. Também, não esquece de comentar o que você achou. Mesmo que seja uma crítica negativa. Eu quero muito melhorar meus vídeos. E todo feedback é válido. Por último, não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Porque ele deu muito trabalho. Foram cerca de 3 páginas inteiras escritas à mão sobre a vida do Magneto. E nos vemos no próximo vídeo, que é sobre o Wolverine. Até!